Então deixa eu ver aqui o que eu tenho que resolver no computador hoje Porque eu tô cheia de coisa pra fazer Então eu tenho que ser muito rápida Tá, deixa eu olhar aqui Aham, tá prontinho Tá, ah Não acredito, meu telefone tá tocando Ah não Quem será? Chamada desconhecida? Era só o que me faltavam essas chamadas aí Andam muito esquisitas, mas tudo bem Ai, vou atender Alô? Alô? O que eu tô falando? Aqui é o Hacker É o quê? Você é a It Bean Julia? Sou Ah, então eu estou no lugar sério Como assim? Ah, você não sabe o que os Hacks fazem? Pera, você é um Hacker? Hacker, tipo Hacker? Exatamente E sei exatamente onde você está Ai, meu Deus Eu duvido Você só está me passando trote Tchau Eu, hein? Essas ligações são muito esquisitas Deixa eu continuar mexendo aqui Aham Prontinho Tá Beleza É, eu acho que agora eu vou dar uma descansadinha Vou lá comer alguma coisa Porque Ah Pera, tem um nome subindo aqui Como assim? Ah Pera Eu vi Quem será? Eita Sumiu? Ah, não, tá ali Tá ali, tá ali Ah, isso tá muito estranho, hein Deixa eu ver aqui Ah Pera Olá, Júlia Pera É um Hacker de verdade? Haha É claro que eu sou um Hacker de verdade Olha só pra minha boca E o que você tá fazendo? O que você tá fazendo na minha casa, hein? Ah Eu acho que aqui é um bom lugar para eu brincar hoje E também para treinar minhas habilidades Treinar suas habilidades? Que habilidades? Ah Habilidades como essa? Ah Você sabe voar Ah, não acredito Ah, não Bota aqui Na verdade, tudo está em volta do meu aparelho telefônico Onde eu faço todos os meus hacks Caraca Então você usa seu celular para hackear o Minecraft Exatamente Mas não pode fazer isso Isso é ilegal É Eu ia falar isso agora Como todo hacker Eu sou do mal E olha só Hum Ah Legal Será que você gostaria de estar nessa altura? Ah Não Eu não gostaria não Muito obrigada Porque eu não gosto de Calma Como você veio parar aqui? É Porque eu sou o Hacker Você não entendeu ainda? Olha só Eu posso fazer o que eu quiser Neste mundo hack Ah, não Mas eu não gosto de mexer com essas coisas Não Eu não acredito Você me jogou na piscina É claro Como é que você fez isso? Com meus comandos de hack Você é muito lenta, garota Eu consigo fazer o que eu quiser Nossa, você sumiu Eita Exatamente Eu posso inclusive Olha só Você está me vendo? Estou Tá E se eu não quiser que você me veja mais? É Aí eu vou agradecer Hã? Aí eu vou agradecer Porque eu não gosto de Hacker mesmo Não Mas eu estou querendo dizer Assim Sem saber onde eu estou E eu vou estar Atrás de você Não Eu não gostei Não, não Pera Eu estava enganada Eu não ia agradecer não Viu? Ó Pode ficar O que é isso? Você virou uma assombração agora? Não Na verdade Eu virei super forte Olha só Ah, não Para com isso Você está quebrando a minha casa Sim Porque para mim Essa casa é melhor assim Quebrada? Exatamente Eu não sei Onde você está indo Eu posso estar em todos os lugares Ao mesmo Então você é malvado Sim Você está quebrando a minha casa Não Na verdade Eu sou simplesmente um Hacker É E eu gosto de fazer umas malvadezas Você gosta por um acaso de Lava? Lava Na verdade Eu não gosto muito não Viu? Ó Inclusive eu estou com sono Eu vou lá dormir Mas eu gosto muito de Lava Olha só Nossa, começou a chover Caramba Foi você que colocou essa chuva Não A minha casa vai pegar fogo Sim, sim Porque eu adoro Lava Lava é muito legal É muito legal mesmo Muito legal Não, não Para de colocar Lava Para Bom Agora eu vou olhar um outro lugar Que eu possa mudar a decoração da sua casa Não Eu não estou gostando disso não Porque você não vai para outra casa Viu? A casa de uma pessoa malvada Pera Você tirou a chuva? Ah, então você fez uma coisa boa agora Ah, você gosta ou você não gosta de chuva? Então só um momento Não, pera Pera Não, quer dizer Eu gosto, eu gosto Quer dizer Não, não gosto Tarde demais Ai, olha Eu estava tentando tampar aqui Mas eu desisto Porque não tem como Olha só Você tem um estúdio para gravação Pera Ai, não Acredito E o computador Onde eu vou poder pegar a sua senha Olha a senha do seu Minecraft Não, para de pegar a minha senha Não, não, não Aqui eu vou conseguir tudo Não, não Sai do meu computador Ah, melhor Você pegou o seu computador? Peguei Tá bom, então Eu acho que eu vou ter que roubar ele para mim Como assim? Ah Olha só Aqui Pera, olha Eu não sei do que você está falando Prontinho Não Pera, você Pegou as minhas coisas O seu computador está comigo E o meu celular também Sim, sim Tudo aqui Ah, o celular não presta Eu não quero Eu só quero esse computador aqui mesmo Agora eu vou pegar todos os seus dados Ah, eu não gostei dessa palhaçada não, viu? Eita E você deixou a chuva Não, chuva é Chuva é legal É, eu adoro chuva Ah, tá bom Eu vou tirar a chuva Se você completar um desafio Que desafio? Cadê você? Estou aqui na frente da sua casa Tá, estou indo Qual que é o desafio? O desafio é muito simples Você terá apenas que Me dar um hit Um hit? É, mas eu não vou deixar ser fácil não, viu? Ah Tá É, eu vou tentar Se você conseguir me dar um hit Eu vou parar a chuva e ir embora Tá bom Deixa eu tentar Deixa eu tentar Pera Não vale Você está Ah, não Você está no criativo Isso é muito legal Eu amo ser hacker Ah, mas assim Você está trapaceando Eu não estou trapaceando Eu acho que você gosta tanto da sua casa Então eu vou te deixar num lugar bem legal Olha Curta vista Mas aqui é muito alto Mas é a sua casa Você não gosta da sua casa? Não Eu gosto Mas não para ficar em cima do telhado Porque aqui é perigoso, né? Olha Daqui da sua casa Você pode ver toda a cidade Inclusive Onde é que está a casa daquele seu amigo bonitão O Kira Ah, é ali É, eu sigo o canal dele Ele é muito legal Pera, você gosta do Kira? Ah, sim, sim Ele faz alguns vídeos de hacker Claro que não tão bons quanto eu Mas Eu acho esse rapaz muito legal É muito bonito Mas enfim Entendi Isso aí está muito esquisito Ai, ai Você está me deixando sem paciência Então eu vou fazer o seguinte Vou mudar Não vai mais ficar na sua casa Não Você vai ficar na árvore presa Na árvore Não, não, não Ai, meu Deus Calma, eu vou cair Não, é para você cair Não, é, não Ai, eu errei Ah, isso tudo bem Tibim e Júlia Você quem sabe Já que você não quer É Lidar com as minhas regras Eu vou criar outras regras Ah, outras regras? Como assim? Ah, aguarde só um momentinho Ah, não Eu vou dar o fora daqui Vou pegar meu kart E vou vazar Pode correr Pode correr Fique à vontade Mas você nunca irá correr Mais do que o hack Ah, vamos ver então Que eu estou com o meu kart Super ultra mega rápido Legal, né? Ele não vai tirar daí Você me colocou num buraco Ah, não Você acha De a gente terminar com isso? Não, 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 não Não, socorro Alguém me tira daqui Alguém me tira daqui Socorro Não, não, não Calma aí, calma aí Calma aí, hacker Vamos conversar Ufa Essa foi por pouco Pera Tá indo o quê? Eu Ô, Júlia Pera O que aconteceu com a sua voz, hein? Tem alguém me ligando aqui, ó É a minha amiga idiota Ela gosta de rosa E mora perto de casa Pera, Akira Você tava me trollando Eu tava te trollando Eu não acredito Quem disse? Quem mandou deixar o mapa aberto Com o game mod ativado Ai, droga, Akira Você vai ver só, meu Vai ter volta Não vai ter volta não Sabe por quê? Porque eu tô com o game mod aberto Então se você não tá com o game mod 1, 0 Eu posso desvirar Porque você vai ter que fechar o mapa E abrir de novo Sozinho E agora? Ai Não, você é louco Não posso não Voltei no game modinho Ah, não Então tá bom Galera É o seguinte Deixa o like Se inscreve no canal Que essa aqui vai ter volta Beleza? Vai nada Vai nada O hacker vai estar sempre de ouro em você Toma cuidado, hein, amiga Beleza A minha filha aparece de verdade Eu vou te trollar também A galera vai me ajudar Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho das notificações Não se inscreve no canal do Kira Escreve sim Será que tem trollagem legal também Ai, tá bom Se inscreve Pra ver a trollagem que eu vou fazer com ele Ah, tá bom Sonha Sonha que eu tô no dia Então é isso Muito obrigada a todo mundo que assistiu Valeu Falou E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho